Gente, meus amigos e minhas amigas, mais um vídeo-aula. Pra vocês que acompanham o meu canal, gente, muito obrigado. Chegamos aí, gente, aos 130 mil inscritos. Olha, obrigado por estar comigo. Continuem bombando esse canal aí de like, se inscrevendo, indicando pros parentes e amigos. Pra quê? Pra nós crescer, pra nós esvadir mesmo o YouTube aí com dicas boas. Depende de vocês esse canal. Gente, aqui eu vou montar aqui hoje, tô montando aqui um reforço aqui. Porque eu vou arrancar com essa parede, o patrão quer arrancar com essa parede e não tem ligamento, ó. Então eu tenho que escolar desse lado e do outro lado também, que eu vou arrancar ela e vou fazer uma vida de apoio. Gente, só que vocês tem que reforçar bem isso aqui, pôr bastante escora, porque pra reforçar a like, pra não ter risco nenhum. Do jeito que eu tô fazendo aqui, se você se inscrever, tá ótimo. Gente, e eu tenho, o canal está maravilha. Maravilhoso. Tô mandando uns abraços aí. Hoje, gente, vai voltar aí pro raro, muito sorrido. Japão, gente. Olha só, cheguei no Japão, gente. Muito obrigado. João Carlos. João Carlos. Obrigado aí, João Carlos. Um abração pra você. Eduardo Teixeira, do Uruguai. Eduardo Teixeira, de onde? Uruguai. Do Uruguai, gente. Olha só, abração pro Uruguai, gente. Maravilha. Dejecson Lima. Dejecson Lima. Um abração pra você também, Dejecson Lima. Marcos Souza. Marcos Souza. Um abração pra você, Marcos Souza. O Hélio Batista de Aparecida Goiás. O Hélio Batista de Aparecida Goiás, gente. Agora vamos ali pro outro lado e depois os abraços continuam, tá bom? Olha só, minha gente. Aqui dá um pouco mais escuro. Olha aqui. Aqui eu já fiz de outro jeito. Uns eu falei bem forte, porque essa loja aqui é um pouco maior. Aquele lá foi só pra dar um reforço, certo? Olha só. Aqui, ó. O que vocês fazem? Corta o ponto da lente um pouco mais curto. Pra quê? Pra ter uma tabinha pra você pôr uma cunha aí, ó. Tem que ficar forte. Pra essa madeira sair de jeito nenhum. Aqui, gente, olha. Bem forte. E aqui eu coloquei cunha também. Esse piso aqui. Esse piso aqui é taco. Ele vai sair. Não vai cair. Aí não vai achar que a gente tá estragando o piso da mulher, não. Pode ficar tranquilo. Que não vai cagar. Aqui já tá um pouco antigo mesmo. Aqui nós vamos trocar. Olha, ó. Bem legal, gente. Agora vamos pra mais abraço aí, meus amigos. É. Um abraço para a Holanda, Amsterdã, Tuto Oliveira. Um abraço aí para a Holanda, Amsterdã, Tuto Oliveira, gente. Tá com a gente. Já mandei abraço pra ele aí no vídeo passado. Mas vai, irmão. Outro abraço pra vocês. Justinho de Belém. Justinho de Belém. Gente, muito bom. Belém de... É... Litoral da Paraíba. Litoral da Paraíba, gente. Ó, paraibanos. Muito obrigado aí por você estar com a gente, ó. Hermes Oliveira, Litoral SP. Hermes... Hermes Oliveira, Litoral, gente. É... É Beto, SP, Sul de Minas. Beto, gente. Sul de Minas. Um abração pra você, Beto. É... Jesus. Jesus. Abração. Jesus de... Gonçalves. Jesus Gonçalves. Um abração pra você, Jesus Gonçalves. Vamos lá, minha gente. Vamos inscrever no canal aí, enquanto o rapaz tá aqui lembrando aqui do nome aqui. Hermes Sumarinho. Hermes... Hermes Sumarinho Oliveira. Hermes Sumarinho de Oliveira, gente. Muito obrigado. Maravilha. Você tá... Tá no canal com a gente. Ajudando o canal. Antônio Avelino, Piauí. Antônio Avelino do Piauí. Um abração, Piauí. Tô por aí logo, logo. Se Deus quiser. Renan Brito. Renan Brito. Um abração pra você, Renan Brito. Barro, é da Bahia. Da Bahia, gente. Renan Brito da Bahia, gente. Obrigado aí, gente. Bahia, terra maravilhosa. Bruno Borges, Belo Horizonte. Bruno Borges? Bruno Borges, Belo Horizonte. Bruno Borges, Belo Horizonte. Arrumei aqui um ajudante pra falar os nomes, porque é muito nome. Graças a Deus. Muita gente no canal, o canal tá sendo bem aceito, gente. Tem algumas críticas, mas isso é normal. As críticas só me fortalecem. Cada vez que saiba crítica, eu vou lá e faço o melhor. Obrigado aí pra vocês que estão criticando. Isso aí tá me deixando cada vez mais forte. Eu só tenho a agradecer por tudo. Não tenho que reclamar de nada. Tárcio Neto de Souza. Tárcio Neto? Tárcio Neto de Souza. Um abração pra você. É, Acarajaú, Ceará. Aracaju, Ceará, gente. Muito obrigado. Tá bom? Então fica aqui. Por aqui esses abraços. Por hoje, gente. Que Deus abençoe a todos. Continua no canal. Gente, também nós temos muito lugar. Nós temos aí países que estão... Temos a Suíça. Nós temos aí... Tem o Paraguai, a Argentina. Nós temos aí o... Nós temos o Vietnã. Nós temos um monte de países que não dá pra falar só num vídeo. Senão seria o dia todinho. Se eu pudesse alugar um estádio de futebol pra nós fazer aí uma palestra aí, gente. Pra nós conversar, fazer um churrasco, fazer um sanduíche, um negócio. Um refresco pra nós tomar aí. Seria muito bom, gente. Porque o meu desejo é alcançar cada casa, cada vida. E, gente, sem nenhuma hipocrisia. Eu não tenho vontade de lucro. Eu disse, lógico, se enviar um patrocinador que quer me patrocionar, será aceito, né? Porque a gente precisa de uma graninha. Mas a minha intenção, gente, é ajudar pessoas necessitadas que não têm condições de fazer. Peraí, você tá na sua casa, quer fazer uma reforminha dessa, gente. Com as minhas dicas, você vai lá, faz. Porque, às vezes, não temos dinheiro pra gastar como profissionais, tá bom? Não é todo mundo que tem dinheiro no país hoje em dia. Então, as minhas dicas é pra alcançar. E lembrando, gente, que aqui, assim, ó, deixei aqui uma madeira solta pra mostrar pra vocês como é que faz. Olha só, aqui, ó. Eu corto pequena, um pouquinho menor, justamente pra isso. Porque dificilmente você se corta do tamanho só, do outro. Certinho. Cortei. Lá na laje já tá colado, ó. Tá colado lá na laje. Então, aqui, ó. Eu venho com essa cunha aqui, ó. Essa cunha, ela vai pressionando aqui, ó. Então, eu venho pra cá, assim, ó. Ó, eu venho pra cá aqui, ó. E só venho batendo aqui, ó. Seguro com o pé aqui, ó. Temos que ter cuidado pra o martelo não ir no pé. Então, você fica com os pés aqui de trás, aqui, ó. Pés de trás aqui, ó. E vai bater aqui, ó. Ó. Até essa madeira ficar totalmente firme, ó. Ó. Você vê que eu bati e não foi no piso, certo? Isso aqui é técnico, certo? Batei na parte de cima da madeira, aí, ó. Olha, ó. Não sai mais. Então, aqui, agora, é só eu arrancar essa parede. Pôr os meus rapazes aqui, que o patrão arrumou. Pra me ajudar aqui, tá bom? Porque é assim, eu, quando trabalho, eu não arrumo, eu não tenho, assim, jeito pra trabalhar comigo. Aí, tipo, eu falo com o patrão, o patrão paga as pessoas que eu cobro a minha mão de obra. A obra de ajudante é com o patrão, ele que se vira. Porque ele, às vezes, ele quer arrumar um, dois ou três, vai lá e arruma. Porque, melhor pra mim, eu cobro só a minha mão de obra e o patrão cobra o resto, paga o restante. Se for um dia, dez, vinte de ajudante, ele vai lá e arca pra quê? Pra gente não ter prejuízo. Entendeu? Porque, às vezes, você pega um serviço, pega muito, quebra a parede dessa aqui, precisa de muita mão de obra. Tem que quebrar, carregar e o patrão pagando e fica legal, tá bom? Aproveita e não se esquece do seu like, tá bom? Se inscreve no canal, ajude o Zé Maria Lima aí a pontuar, a prosseguir e a alcançar uma agenda. Foi! Tchau, tchau!